Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre como fazer das milhas uma fonte de renda. Muitos me perguntam isso, como que eu trabalho com milhas? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos aqui inscritos do canal me perguntam Leandro, como que você faz para ganhar receita, para fazer da fonte de renda as suas milhas? Então eu vou explicar para vocês, para vocês também terem uma palinha aí, sabendo utilizar e ganhar dinheiro através de milhas. Gente, primeira coisa que eu faço, escolher um bom cartão de crédito, primeiramente é esse passo. Então um bom cartão de crédito que vai poder me dar milhas, pode ser um cartão gold, pode ser um cartão internacional, pode ser um cartão platinum, pode ser um cartão black, pode ser um cartão infinity, pode ser um cartão de platinum car, pode ser um elo nanquim. Então vários cartões de diversas instituições financeiras têm esses cartões com benefícios em você utilizar o cartão e você ganhar milhas. Então tem várias outras formas também, mas a primeira, vamos falar do cartão de crédito em transformar o meu uso em milhas. Então, primeiro passo, eu vou escolher um bom cartão de crédito adequado ao meu perfil. Então, se eu sou o Leandro e eu gasto 6, 7 mil reais por mês, para mim, um bom cartão seria um cartão na variante black, infinity, de plot no car, cartões que pontuam bem. Se eu sou uma pessoa que eu não viajo muito, mas eu quero apenas fazer a fonte de renda, as milhas, e eu gasto bastante na minha empresa, eu gasto com meus parentes, como por exemplo, um cartão dessa variante. Então, vamos supor que você tem condição de ter um cartão black, infinity, de platinum car, um elo nanquim, um elo nanquim diners club, um cartão mais top no mercado, que pontua pelo menos 2 pontos por 1 dólar gasto. Então, geralmente, se você tem aí um cartão que pontua 2 pontos por 1 dólar gasto, você vai ganhar aí muitas milhas através dessa variante. E aí, quando você fizer o pagamento da fatura, você vai ganhar essa compra que você fez em milhas. E você vai deixar ela juntando lá. Geralmente, um cartão black, infinity, como por exemplo, o elo nanquim, um americano express de platinum car, as milhas nunca expiram. Os pontos do cartão nunca expiram. Então, você pode juntar bastante para depois fazer essa venda. Outra forma de você ganhar milhas é também com parceiros em sites. Então, quando você faz compras em sites e o parceiro está lá oferecendo pontos para transformar em milhas, também é uma forma. Outra forma é você também utilizar aplicativos de postos de gasolina, como por exemplo, o Ipiranga, que você pode transformar os pontos do seu programa de fidelidade de Ipiranga para o múltiplos, que é um outro programa de fidelidade. Tem também o Smiles, que você pode transformar as milhas em pontos. E tem também o Shell, que você tem em parceria com a Smiles. Tem restaurantes, que quando você vai almoçar, ao jantar, você também pode ganhar milhas através, pagando o cartão de crédito e utilizando nesses restaurantes também. Tem também as promoções dos sites parceiros, como por exemplo, você compra no site dentro do Shop Smiles, um exemplo, e dentro do Shop Smiles você vai comprar um celular. Eu, por exemplo, comprei este celular aqui no Shop Smiles, o mesmo preço que eu fosse comprar, por exemplo, na loja da Fast Shop. E comprando no Shop Smiles, pagando o mesmo valor, eu ganhei aqui, nesse caso, 9.800 milhas, comprando dentro do Shop Smiles. Eu paguei no cartão de crédito, então eu ganhei milhas por ter usado o cartão de crédito Black, então eu gastei aí 1.400 reais no celular, paguei 1.400 reais no celular, vou ganhar 1.400 reais, vai se transformar no dólar naquele momento do fechamento da fatura, e vou ter a conversão em pontos, tá? Além de ganhar mais 9.800 pontos Smiles pro programa. Então, eu ganhei no cartão de crédito, ganhei no Shop Parceiro, tá certo? Vou ficando atento. Eu tô olhando onde que eu posso ganhar milhas com cartão, milhas pagando a fatura, milhas fazendo compra em produtos, então, dessa forma, eu vou juntando mais milhas, mais milhas. Juntei bastante milhas, agora eu quero tirar do meu cartão de crédito e jogar pra um programa parceiro pra ganhar milhas. Geralmente, os programas parceiros com múltiplos Smiles do Azul vêm fazendo uma festa com milhas aí, transferindo os pontos do seu cartão de crédito para o programa parceiro, você põe até 100% de bônus transferindo os pontos do seu cartão de crédito. Se você tem aí 100 mil pontos, por exemplo, no cartão Santander, e tem uma promoção dessa, 200 mil milhas. Você tem 100 mil pontos no cartão, exemplo, no Esfera, e você transfere para o Smiles, você pode ganhar, por exemplo, 200 mil milhas quando acontecem essas promoções. Então, você tem que ficar atento também nessas promoções. Múltiplos Smiles do Azul, que são os melhores pra fazer a venda das milhas, tá certo? Feito isso, eu vou entrar nesse site de compra de milhas e vou pedir um orçamento. Eu tenho 200 mil milhas na Smiles, quanto que você me paga? Eu tenho 200 mil milhas no Múltiplos, quanto que você me paga? Eu tenho 200 mil milhas no TudoAzul, quanto você me paga? Eles vão mandar pra você por e-mail rapidamente o orçamento de quanto que vale 200 mil milhas por esses programas de fidelidade. Você concordando com isso, você então recebe o dinheiro na sua conta corrente. Geralmente, as pessoas me perguntam quanto que vale uma milha. Geralmente uma milha é vendida por 7 centavos, tá? Por milha. Tem promoções que você paga 0,05 centavos e 0,3 centavos por milha. Quando chega a 0,3 centavos por milha, o preço da milha está ótimo pra você comprar. Também você pode comprar, exemplo, 10 mil, 20 mil, o tanto de milhas que é disponibilizado pra você comprar. Você comprando por 3 centavos, você pode vender por 7 centavos. Então você ganha um bom dinheiro aí também, através das milhas que você compra. Tem que ficar atento também nestas promoções. Eu espero então ter conseguido com este vídeo, trazer a informação que vocês queriam referente ao assunto, tá certo? Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai pros meus amigos de Porto de Galinhas. Um grande abraço pra todos vocês aí, pra galera do Mato Grosso do Sul. Um grande abraço pra todos vocês também. A galera do Mato Grosso também, pra não ter briga, hein? Um grande abraço pra vocês também. O pessoal aí de Jardim, Castilândia, Aquidauana, Miranda. Um grande abraço pra todos vocês aí também, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.